Bem-vindas e bem-vindos ao Naive Investor. Meu nome é Gustavo Sayani, hoje é dia 26 de março de 2024 e este é o nosso episódio número 1082. Hoje vou atualizar aqui a planilha, os números do laboratório Fleury. O que dizer desse segmento? É um segmento que tem um número alto, relativamente alto, algumas empresas listadas em bolsa. Segmento desses laboratórios, acaba que já até, salvo engano, transcende um pouco o laboratório. Começa a ir para outros serviços médicos. Bom, antes de pegar os números, eu não sou investidor da Fleury, tentar entender o porquê. Para começar aqui, dívida sobre patrimônio, 1.3, bem acima daquele espectro, do topo do espectro, que seria de 0 a 0.5. Então é um pouco assustador, 1.3. Não significa falência, nada, mas significa que existem empresas, provavelmente vão existir empresas mais seguras e tal. A gente sabe que esse laboratório vem num processo de diversos anos de aglomeração. Até está aqui, fundiu com Hermes Pardini, que também fez parte da bolsa e tal. E muitas vezes é feito com alavancagem. Bom, passivo do seu patrimônio 1.88, proporcionalmente, parece menos pior do que a dívida do seu patrimônio. Liquidez corrente terminou o ano de 2022. Há quase dois, então assim, tinha dinheiro em caixa para honrar o que eles acreditavam ser os custos do ano seguinte. Dívida de 3 bilhões e meio, comparado com esse lucro médio de 340 milhões... Não, é. Em 10 anos e quase 400 nos últimos 5 anos aqui anotados, então assim, vai se aproximando de 10 anos desses lucros para poder pagar essa dívida, né? E se for olhar o fluxo de caixa, aí é muito mais anos ainda, porque a média aqui de 10 anos é 200 milhões e de 5 anos é muito menor, né? 64. Tem essa característica aparente, né? A se verificar de uma empresa que está buscando crescimento por fusões e aquisições, né? É mais complicado analisar, porque você tem que ter uma noção se essa estratégia vai gerar frutos. Enfim, não vou nem tentar analisar por hora, tá? Pegar os números de 2023. Patrimônio líquido, 5 bilhões e 111. Notem o salto gigantesco aqui ano a ano. Então, tem toda a cara de que eles adquiriram outra coisa, né? Eu não me lembro, assim, de terem, tá? Mas é bem possível. Passivo, circulante, aumenta, não na mesma proporção, mas 1 bilhão e 687. E o não circulante aqui, sobe também expressivamente, 4 bilhões e 782. Então, vai a 6 bilhões e 469, tá? Não chega a aumentar um terço, né? Mas, quase. Dívidas, empréstimos, né? Pagáveis em curto prazo, 580 milhões. E pagáveis em longo prazo, 3 bilhões e 661. Total, 4 bilhões e 241. Então, a dívida sobre patrimônio cai bastante, a 0,83 e o passivo sobre patrimônio também cai bastante, a 1,27. Ok. Vejamos a liquidez corrente agora, ou seja, dividimos o ativo circulante, nesse caso, 2 bilhões e 84 milhões, pelo passivo circulante, nesse caso, 1 bilhão e 687. Então, dá 1,66. Cai, ele vai se aproximando daquele 1,5, que seria o mínimo, até para um investidor mais empreendedorístico, né? É o segundo pior número dessa série de 8 anos aqui, anotados. Enfim, mas não vejo, assim, que sozinho, olhando rapidamente, assim, significa muita coisa. A receita sobe legal para 6 bilhões e 471. Vamos botar aqui. Fleury adquire, sei lá. Retina Clinic, isso foi em 2022, na verdade. Compra. É, sem dúvida, a Hermes Pardini foi uma grande compra da Fleury, né? Eu não sei se o balanço reflete que fechou a compra, realmente não faço ideia, tá? Agora, a receita realmente não vai ter, que eu saiba, não vai ter refletido, né? Em 2022, assim, em 2023. Enfim, lucro, 421 milhões. É interessante que ela lucra aqui menos do que em 2018, 2019, mesmo em 2018, né? Então, não é, ah, é Covid e tal. Bom, fluxo de caixa livre. A maneira que eu faço, pelo menos, para começar, é somar o caixa operacional, 1 bilhão 439, com caixa de investimento. Nesse caso, 2 milhões positivos. Então, fica aqui um número bem acima de qualquer outro ano da Fleury desde 2008, tá? Legal. Agora, eu vou atualizar a referencial de média aqui, dos últimos 10 anos e dos últimos 5 anos, para considerar esse ano de 2023, né? Então, assim, todas as médias sobem, né? Precisamos de ver o preço agora, né? Fleury, Market Cap, Yahoo Finance. Estão dando aqui 8 bilhões 174. Então, subiu legal aqui desde a última vez que eu anotei. 8 bilhões 174. Então, eu vou persistir por escrito aqui, essas linhas, tá? 30, 22,18, 30,97, 23,62. Então, essas linhas aqui. Então, assim, a gente comprando Fleury, se tudo se manter como tem sido, sem contar a trajetória de crescimento, né? O lucro médio, né? Que é limitado, a gente precisaria de 22 anos para reaver, para começar realmente a ter dinheiro de volta, né? Os primeiros 22 anos seria recuperar o investimento. E se fosse olhar pelo fluxo de caixa livre, aí daria quase 24 anos. É muito, né? Então, a dívida é de 4 bilhões e 200, para esse lucro médio aqui, vamos até arredondar para cima, ó. De 400, fluxo de caixa de 400. Então, mais de 10 anos para zerar essa dívida. O que acontece? Eu não tenho insumos para acreditar ou não que a Fleury vai continuar crescendo, que vai continuar indo na trajetória que ela demonstrou do ano de 2022 para 2023, né? Que aí cresce. Então, eu deixo quieto, tá? Eu não mexo porque olhando assim não está barato e faz parte, tá? A gente vai perder a oportunidade mesmo. É inevitável. Mas 20, 30, aí tem outras empresas que estão com múltiplos bem atraentes, então a gente vai nelas. É isso. Muito obrigado. No próximo episódio eu volto com outra empresa. Um abraço. Tchau, tchau, tchau.